Senhoras e senhores, carecas e com perucas Apresento a vocês o mágico Lucas Escolha uma carta que ele vai mostrar Preste atenção que o naipe vai adivinhar É o valete de espada que eu vou atravessar Aquela gatinha, quem é que vai entrar? Depois se arrua no meio, isso pode ficar feio Não se preocupe não, cê vai sair, cê é um arranhão Espada ou não, mágico te amo Que coelho que nada dá cartão, deu tiro o som Até quem não sabe dançar, vai dar bom Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico É o bolete de espada que eu vou atravessar Aquela caixinha, quem é que vai entrar? Depois se arrua no meio, isso pode ficar feio Não se preocupe não, cê vai sair, cê é um arranhão Espada ou não, mágico te amo Que com ele que nada dá cartão, eu tiro o som Até quem não sabe dançar, vai dar bom Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico Abra, cadabra, traz o dom Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico Faz o dia pra frente, faz o dia pro lado Faz o dia pra frente, na pegada do fórtico Amém